Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago, tô na área. Vamos estudar o termo cartografia, vamos trabalhar esta vertente geográfica tão importante na prova do Enem, tão importante nas diretrizes curriculares, nas orientações curriculares do Enem. Pra você que vai fazer a prova dia 4 de novembro, muita tranquilidade, hein? Muita tranquilidade na hora da tua prova, esteja bem preparado, esteja muito bem informado com exercícios, com simulados, porque nós temos uma prova cansativa, mas ao mesmo tempo é o início do resto da tua vida para a tua aprovação, tá bom? Um grande abraço pra você e vamos estudar geografia. Olha só, a cartografia é uma disciplina que vai nos trazer informações do meio geográfico. Quando se trata de cartografia, a epistemologia da palavra nos mostra muito bem o carto, carta, grafia, escrita. Então o que é que eu posso concluir? É que há uma descrição muito forte da geografia quando se trata de ambientalização geográfica, de espaço geográfico para entendermos todo um processo de mecanismo do meio. Carta, descrição. Só um parênteses para que nós venhamos a entender melhor. Uma carta, quando ela chega na sua residência, ela chega descrevendo algo, ditando alguma informação, falando algo que foi referido, ou fazendo alguma cobrança, enfim. A carta, ela vai lhe mostrar aquilo o que quer ser proposto. Através da visão, através do olhar, nós temos vários mecanismos de localização. Vários mecanismos de nos identificar perante o meio e assim passar uma determinada mensagem. A cartografia, pessoal, pode-se dizer uma disciplina. É uma corrente geográfica que vem de muito tempo. Desde a era dos primórdios, os homens das cavernas com as pinturas rupestres utilizavam a cartografia para se locomover em meio ao espaço geográfico. Eles pintavam as localizações nas paredes, nas rochas, e assim poderiam se localizar. Então, nós temos uma definição muito clara quando ditamos que a cartografia é uma área de conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida em uma determinada localidade. É a redução, pessoal. Para você que é um aluno ENEM, para você que é um aluno Geografia 2.0, para essa família, o aluno não pode penar na hora da prova. Cartografia é uma ciência que estuda a representação do espaço no mapa, nos cartogramas, nas plantas e nas demais representações gráficas do espaço. Então, você não pode esquecer de forma alguma que a cartografia vai ser esta representação. Tá bom? Vamos prosseguir. Na cartografia, pessoal, nós temos uma análise do espaço geográfico sendo representadas através de um plano chamado de coordenadas geográficas. Para muitos alunos, esse termo coordenadas geográficas é um termo bastante... como um bicho-papão. Só que não tem muito segredo aqui, pessoal. As coordenadas geográficas é um conjunto de redes que circula todo o território mundial que visa a localização geográfica de qualquer ponto na superfície terrestre. Como vocês podem ver, nós temos o ponto A, temos o ponto B, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Temos a escala, temos os paralelos, temos os meridianos, temos os graus de cada uma dessas linhas imaginárias. Mas antes de nós tratarmos sobre o ponto de interseção entre os meridianos e os paralelos, vamos entender o que é um paralelo, o que é um meridiano, qual é a distância de um paralelo a outro, qual a distância de um meridiano a outro, para nós voltarmos a essa figura. Vamos lá, olha só. Os paralelos são linhas imaginárias que são traçadas, galera, de norte a sul. Essas linhas imaginárias podem ser circuladas de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20. Vai depender muito do cartógrafo e de como ele vai estar inserido em meio a um plano, em meio a uma representação. Então, basta lembrar que o principal paralelo é o Equador. Equador, por causa da equidistância. Norte, equidistância, sul. Nós temos aqui, pessoal, 90 graus norte no total, 90 graus sul no total. Que esse número, esse grau, essa distância, ela é chamada de latitude. Portanto, a latitude é toda a distância medida em graus a partir da linha do Equador. Vale lembrar que não é até a linha do Equador. É a partir da linha do Equador. E aí nós temos que quanto mais nos afastamos da linha do Equador, maior é a latitude. E podemos também identificar os mecanismos de temperatura. Menor é a temperatura. Tanto a norte quanto a sul. Tudo bem? Então, os paralelos são linhas imaginárias traçadas de norte a sul, de 15 em 15 graus, até 90 do Polo Norte, 90 da Antártida. Traçados para medir a localização geográfica de qualquer ponto na superfície terrestre. E a distância de um paralelo a outro é chamada de latitude. Muito bem. Vamos prosseguir. Olha só. Latitude não serve apenas para nos mostrar a diferença da localização geográfica de um ponto nos dois hemisférios, norte e hemisfério sul. Serve também para nos mostrar a diferença de radiação solar e o quanto que essa latitude, ela pode nos mostrar uma grandiosidade de temperatura. Nós sabemos que a Terra possui um eixo e que esse eixo forma as estações do ano. Essa parte central, ela é chamada de zona tropical. Essa zona tropical, ela é a área que recebe a maior intensidade de radiação solar. Portanto, são as áreas de menores latitudes. Por que menores latitudes? Porque a latitude, ela é menor nas áreas do Equador. Quanto menor a latitude, maior é a temperatura. A partir do momento em que nós nos afastamos do Equador e vamos para as áreas dos polos, menor é a temperatura e maior a latitude. Então, podemos concluir que quanto mais afastados da linha do Equador, maior a latitude e menor a temperatura. Então, podemos dizer que, olha bem para cá, olha bem para cá, aqui na setinha, zero grau de latitude, 10, 20, 30. Isso daqui, galera, esses graus, eles não são temperaturas. É localização geográfica. Mas, a partir do momento em que esse grau aumenta, a temperatura diminui. Então, veja bem. Quanto maior a latitude, isso aqui é a latitude, menor é a temperatura. Podendo variar com os fatores climáticos. Isso daí é conteúdo para outras aulas. Vamos prosseguir. Temos agora, pessoal, os chamados meridianos. Os meridianos são linhas verticais traçadas de norte a sul e de leste a oeste que visam dividir o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério leste e o oeste. O oriental e o ocidental. Esses meridianos, eles são divididos de acordo com a localização geográfica e nós possuímos, no total, 12 meridianos. Cada um desses meridianos também, pessoal, divididos em 15 em 15. E vamos lá. Antes de passarmos para os meridianos, temos que observar que, assim como... Observa bem. Assim como os paralelos, nós vamos ter também os meridianos e teremos a longitude. Assim como a latitude, teremos também a longitude. A longitude, por sua vez, é toda a distância meridengraus a partir do meridiano. Então, teremos a distância de um meridiano a outro com a diferença longitudinal em graus. Tá bom, pessoal? Então, quando esses meridianos são divididos, eles são observados de forma sistemática. Eles são também desenvolvidos para nos identificar o que chamamos de fuso horário. Aqui, nós temos uma imagem dos fusos no mundo. E isso nos faz concluir que os meridianos, eles são divididos para nos mostrar a diferença de fuso no planeta. Observe. Nós temos o meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, que eu estou marcando com o cursor do computador. E a leste, nós temos as horas aumentando para a direita e diminuindo para a esquerda. Tiago, nunca entende isso, cara. Por quê? Galera, o movimento de rotação, ele acontece da esquerda para a direita. Ele acontece de oeste para leste. O fato de nós termos esse movimento de oeste para leste nos faz observar que as horas para a direita aumentam e para a esquerda diminuem, simplesmente por causa do movimento de rotação do planeta. Então, se nós estamos aqui no Brasil e nós vamos para Moscou, na Rússia, as horas vão aumentar. Se estamos no Japão e queremos vir para os Estados Unidos, as horas vão diminuir. Então, veja, as horas para a direita aumentam, para a esquerda diminuem. Mas os fuso horários, a forma de cálculo, isso daí é para uma aula específica. É apenas para nos mostrar que os meridianos, assim como os paralelos dividem as zonas térmicas, os meridianos vão dividir também os fuso horários. Tá bom, pessoal? E aí nós vamos ter a diferença de fuso aqui, como eu falei para vocês. Não apenas a diferença de fuso, mas também a questão dos meridianos e da distância. Olha só, aqui está dividido de 20 em 20 graus. De 30 em 30 graus. Mas no caso, para demonstrar a diferença de fuso. Mas eu sempre costumo colocar de 15 em 15, para que o aluno veja que a diferença de meridiano de uma área a outra é de 15 graus. E para você observar, só para você ter noção, cada grau equivale a 4 minutos. Se 4 minutos nós temos 15 graus de um meridiano a outro, 4 vezes 15, 60. 60 minutos equivale a uma hora. Então, a cada meridiano desse aqui, distância, nós temos uma hora de diferença. Então, se temos 12 meridianos a leste e 12 meridianos a oeste, dividido por uma hora cada um, nós teremos aí 24 meridianos. 24 fusos, equivalente a um dia. No caso do território brasileiro, pessoal, só para nós encerrarmos esse nosso período, essa nossa faixa de transição sobre coordenadas geográficas, nós temos os fuso horários do Brasil. Os fuso horários do Brasil, que teremos no total 4 tipos de fuso. O menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Esses 4 tipos de fuso, nós temos um principal, que é o fuso horário menos 3. Esse GMT é o Greenwich Meridian Time. No caso, meridiano de Greenwich. Então, o tempo do meridiano de Greenwich. Então, nós temos o horário principal. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos voltar ao ponto de interseção entre os pontos coordenadas geográficas. Galera, sabendo que nós temos meridianos e paralelos, temos A, B, C e D. Qual é o ponto de coordenada entre o A, o B, o C e o D? O que é que você vai fazer? Vamos olhar a latitude e vamos observar a longitude. A latitude do ponto A, ela é medida a partir da linha do Equador. Então, nós teremos aqui, olha bem o cursor, 0, olha só, 10, 20, 30, 40. O ponto A está a 50 graus de latitude norte. Por quê? Porque estamos em cima. Estamos no hemisfério norte. Mas para saber a localização precisa do ponto A, é necessário saber também a longitude. Então, a longitude é toda a distância meridiana em graus a partir do meridiano de Greenwich. Então, nós temos 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então, nós temos 50 graus de latitude norte e 100 graus de longitude oeste. O ponto B, o ponto C e o ponto D vai ficar para vocês fazerem aí. Coloquem nos comentários que, se estiver errado, eu vou estar corrigindo e depois eu coloco a resposta correta aqui para vocês, tá? Mas, gente, irmão, é muito fácil. Qualquer dúvida, coloco no comentário que eu, professor Tiago, professor de vocês, geografia, estaremos tratando aí. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho nessa empreitada de vocês aí relacionada ao conteúdo de cartografia. Essa é uma série, galera, que nós vamos começar do conteúdo de cartografia. Sabemos que cartografia é um conteúdo muito vasto. É um conteúdo muito extenso, né? Iniciamos agora o conteúdo relacionado a coordenadas geográficas. Nos nossos próximos vídeos, eu vou estar tratando com vocês sobre escala, sobre fuso horário. E aí, nós vamos estar ao final dessa série que trata sobre a questão de coordenadas geográficas e estaremos resolvendo uma série de exercícios. Eu vou estar trazendo algumas questões e aí nós vamos estar resolvendo esses exercícios. Gente, irmão, pessoal, eu peço que você, assim que estudar isso aqui, assistir essa videoaula, você estude. Vá, se isole na sua casa, vá, entre no seu quarto, tranque a porta, antes escuta uma música legal e depois tome rumo nos seus estudos, tá? Qualquer dúvida, coloca no comentário aqui, coloque o comentário que eu vou estar respondendo a você, tá? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Deus abençoe e fique com Deus. Valeu!